Mas em obediência, esta pequena mulher de fé que vive pela fé, a noiva, a pessoa aqui em algum outro lugar, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja lá o que for, em alguma não crê na palavra de Deus. Obediente, esperando no amor pela promessa da era ser confirmada. Ela está atenta a isso. Ela é parte dessa palavra e ela está atenta para que sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não conseguem ver isso? Espero que isso não lhes tenha passado despercebido. O corpo está esperando por, o qual é a palavra, esperando pela vida, a qual é o Espírito, confirmar ou torná-la viva. É isso que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de nenhuma outra maneira. Ainda assim, ela sente isso lá e sabe que vai acontecer. Então, aqui acontece. Então, ela desperta. Deus disse, haja! E ela saiu como a primeira saiu.